A gente vai pra Montes Altos, de onde vem uma história muito triste, gente. Uma briga entre um pai e uma filha terminou nos dois esfaqueados. Valéria, quanta violência, não é? Que situação triste. Pois é, esse caso aconteceu em Montes Altos, foi ontem à noite, e aí foi parar na delegacia, né, tanto o pai como a filha. O pai foi preso, no caso, segundo as informações da polícia. Tudo isso foi gerado por uma discussão entre o pai e a filha. E aí eles acabaram se armando um com o facão, o outro com uma faca. E a filha ficou ferida com um golpe de facão na cabeça, né, realizado pelo pai. E também o pai ficou ferido aí, ele foi esfaqueado pela filha. A polícia disse que quando chegou na residência, a filha já havia sido socorrida, foi levada pra um hospital na região. O pai ainda estava na região próxima da casa da família, né, onde tudo aconteceu. Ele foi levado pelo hospital pelos próprios policiais e depois foi apresentado na delegacia daqui de Imperatriz. Uma situação lamentável, mas nenhum dos dois corre risco de vida no momento. Mas é uma tristeza muito grande casos de violência dessa forma. Imperatriz Online